Bom pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Eu vi que a sala está bastante cheia hoje, queria agradecer por ter vindo no sábado. A gente tem a expectativa de ter um público bastante satisfatório em função do assunto, o que é bastante interessante, mas não esperava que a sala fosse estar cheia. Eu sou o Erlon, trabalho com o SAP desde 2001, sou arquiteto de soluções da Tecma Indra Complex, e tenho bastante experiência na parte de projetos, participei bastante de projetos de implantação SAP, projetos de melhoria, e mais recentemente a gente tem atuado fortemente nas soluções de Ariba. Nós somos o principal parceiro de Ariba no Brasil e estamos com essa iniciativa com a SAP de atuar diretamente nos projetos de Ariba a partir, ou melhor, desde já alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Então, obrigado pela presença de todos. Eu vou pedir para que durante a apresentação, durante a dinâmica, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente vai conversando, a ideia aqui é ter um bate-papo direto e a gente discutir sobre o assunto e tentar ser mais interativo do que efetivamente a gente só passar informação, tá bom? A nossa agenda, do que a gente deve passar, vou passar só uma apresentação, uma abertura institucional da Tecma Indra Complex. O sumário da apresentação, como é que surgiu a Ariba SAP, essa relação, esse casamento de sucesso que a gente tem já há algum tempo. A visão geral das soluções de Ariba, quais são os bundles da solução de Ariba do SAP, a gente vai ver que o negócio também é modular, da mesma forma que a gente tem lá do lado do ICC. E uma abordagem da metodologia de implantação, a gente vai ver que ele traz princípios lá da metodologia ASAP, de forma mais sumarizada, buscando um bom desempenho, enfim, uma boa solução para o andamento do negócio para atender ao requisito da área de compras. Só falando um pouquinho de Tecma Indra para vocês, né? Sou da Tecma Indra Complex, a Tecma Indra está no Brasil desde o ano passado, né? Com a junção com a Complex, que vocês devem conhecer bastante. A Tecma Indra é só um pedacinho de todo um grupo Maindra que está dividido no mundo inteiro e que faz produtos e serviços dos mais diversos segmentos, tá? Vocês podem ver que a gente faz trator, motocicleta, automóvel, barco e também soluções de tecnologia, tá? O grupo tem números bastante expressivos no mundo, né? Com mais de 150 mil funcionários, tem mais de 60 anos de história. Então é um grupo bastante forte que está vindo para o Brasil para não ser só coadjuvante, mas para ser participativo direto, para ser um prime direto no mercado do Brasil. E aqui são as soluções de tecnologia que o grupo oferta no mundo e no Brasil, tá? Tecnologias das mais diversas soluções, desde tecnologia de mobilidade, tecnologia cloud, tecnologia on-premise. E olha quem está lá. SAP RP é desse tamanzinho dentro de todo o contexto. E o Ariba está aqui também, tá? Embaixo do SAP ECM, ou seja, todo aquele portfólio de tecnologia que a gente atua em qualquer segmento, em qualquer tipo de produto, de software, de serviço, a gente está atuando diretamente. A Copa do Mundo, por exemplo, que a gente teve no Brasil, foram soluções da Tecma Indra que fizeram instalações para toda a mobilidade, toda a integração que a Copa do Mundo usou no Brasil. Então, apresentação da Ariba, né? Então, quem que é a Ariba? A Ariba é uma empresa que se uniu a SAP em 2012, no intuito, com o objetivo da SAP trabalhar em mais soluções cloud. Então, a SAP já vinha de um histórico bastante fortalecido de soluções on-premise e decidiu apostar nessa parceria, nesse casamento de longo prazo que iniciou em 2012. A Ariba é uma empresa que já estava no Brasil, se não me engano, há cinco anos. Ela iniciou já há um tempo atrás. Inicialmente, ela também adquiriu a Quadren, que é uma empresa também de soluções de procurement. Adquiriu a Quadren por também ter experiência na parte de localização, localizações voltadas ao nosso processo. E em 2012, a SAP se juntou, a Ariba, para justamente conciliar todo o porte e robustez que a gente tem do lado do RP, ou seja, toda aquela estrutura, aquela robustez de processos voltados a operações, né? Processos operacionais, ou seja, tudo aquilo que eu realizo na minha empresa para gerar custeio, gerar contabilidade, gerar fiscal, voltado agora com a leveza das soluções em cloud. Ou seja, eu faço tudo o que o meu RP, minha operação precisa, mas agora na nuvem, de forma acessível, de forma leve, de forma rápida, inclusive pelo meu device. A gente vai ver nos próximos slides. E por que dessa junção? Você fala assim, poxa, mas a SAP já tinha uma solução de interação com o fornecedor, já tinha o CRM, né? O que que justifica essa interação? O SRM e o Ariba têm funcionalidades em comuns, mas, por exemplo, o SRM, ele parte do princípio de que a gestão com o meu fornecedor é de dentro para fora. Então, eu monto as regras desse meu portal, eu desenho que tipo de interação que eu quero ter com esse meu fornecedor e o Ariba vem justamente o inverso, vem de fora para dentro, né? Quem que está no mundo por aí querendo fazer negócio com a empresa, com a área de compras e que eu não estou tendo, né? Quando a gente tinha só do lado do SAP, a gente partia dos processos internos, dos fornecedores que eu tenho na minha empresa, como que eu vou fazer esse relacionamento com ele? Mas não daria a abertura a esse acesso que a Ariba já disponibilizava no mercado para fazer toda essa interação. A gente pode ver aqui que os números são bastante expressivos, a Ariba está em mais de 160 países, tá? Tem mais de 5 milhões de usuários, ou seja, um número bastante expressivo e considerável para processos de e-procurement na nuvem. Soluções Ariba. Então, no que consiste as soluções Ariba? É fazer o processo de compras na nuvem. Basicamente, é fazer aquilo que o M&M faz, tá, gente? Fala assim, poxa, mas calma aí, quando eu vou lá em M&M e eu faço um processo, eu gero contabilização, eu crio nota fiscal, né, eu valido com uma regra desenvolvida, como é que o Ariba faz isso? O Ariba não veio substituir a solução do SAP, de, tecnicamente, o que o SAP faz. Ele tem funcionalidades equivalentes, tá, para que, ou mesmo soluções que não estão implementadas no SAP, a gente tem alternativas de solução dentro do Ariba que, eu analisando a minha solução on-premise, tem alguma solução alternativa no Ariba que eu posso complementar? Com certeza. Então, parte das soluções que eu não tenho instaladas no RP, eu posso, a partir de agora, já implementar a partir do Ariba, tá, ou mesmo soluções que eu tenha no RP, eu posso utilizar algum recurso do Ariba e complementar esse processo, tá. A gente vai passar alguns slides e vai conseguir ter mais visibilidade e identificação de como é que funciona isso lá dentro da ferramenta. Acesso às políticas de segurança. Tudo no Ariba é disponível na rede, tá, então toda a documentação de segurança, quando a gente vai lá e compra uma licença Ariba, e compra esse direito de acesso ao utilizar o sistema, enfim, toda a documentação e política de segurança é pública, tá. Aliás, toda a documentação de processo Ariba, seja de procedimento de como criar um processo, seja de dados de política de segurança, seja de configuração, tudo tem documento, tá, gente. Tudo tem manual. É como eu costumo brincar, isso que é igual fazer bolo. Tudo tem receita. A gente pega a receita, estuda e implementa. Aliás, a gente tem uma cultura no Ariba bastante diferente, nos Estados Unidos, bastante diferente do que a gente normalmente usa no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente implementa Ariba só com manual, tá, não tem consultor de implantação Ariba. Você vende a licença, coloca o manual e o americano lê e faz a implantação. Mas no Brasil isso é um pouco diferente, né. A gente compra eletrônico, coisa do tipo, e nunca viu o manual. Então, são abordagens de mercados distintas, mas independente disso, toda a solução de Ariba está disponível nas documentações e, enfim, disponível para acesso para qualquer dúvida, qualquer relacionamento, entendimento disponível da solução. Por que, Cláudia? O que que traz esse slide? Traz justamente o contexto e abordagem de diferenciação de soluções em Cláudia e soluções on-premise. Então, aquela estrutura toda que a gente tem das soluções on-premise para que, quando eu vou lá e implemento uma solução do ERP, eu tenho que ter toda por trás uma estrutura de tecnologia, uma estrutura de custeio, hardware, servidor, instalações, aí eu tenho que dar manutenção, eu tenho que fazer upgrades na solução. Todo esse gerenciamento e custeio fica a meu critério, né, fica a critério do cliente, ou seja, ele tem que fazer todo esse trabalho, essa movimentação para manter a instalação dele atualizada e dar condições para que o ERP funcione bem, tá? Então, eu vou lá, tem um programa desenvolvido, eu tenho que acompanhar e ver se ele não vai ser impactado na hora que eu fazer algum upgrade. Ah, eu tenho notas da SAP que eu preciso aplicar, eu vou lá, tem que atualizar, suporte-pact, tem que manter o ambiente todo coerente, configurado, para dar condições de que o ambiente esteja atualizado. E o que que isso é diferente no Ariba? O Ariba não tem nada disso. A gente vai lá, vende uma licença, configura o ambiente e o usuário sai utilizando. Simples assim, tá? Parece que não, mas é simples assim. E como é que funcionam as atualizações das soluções no Ariba? A solução é estática, é parada? Não. Todas as atualizações que a gente tiver, enfim, movimentação, solução nova, tudo com recurso novo de tecnologia que a SAP Ariba disponibilizar, já vai estar automaticamente na sua assinatura, na sua assinatura, tendo a assinatura do Ariba. Eu não preciso ter nenhum trabalho por trás de gerenciamento de projeto, atingir prazo, meta, custeio, uma vez que isso passa a ser responsabilidade da SAP, tá? Então, uma vez que a gente tem a solução da SAP Ariba, eu tenho só a preocupação de que, se a solução ela está 100% aderente ao meu negócio, né, o que que eu preciso melhorar, e eu deixo de ter toda aquela preocupação de infraestrutura por trás de qualquer tecnologia, tá? Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Tá bom. Aqui alguns exemplos de clientes que a gente tem utilizando o Ariba, tá? Diferente de algumas soluções da SAP, o Ariba não foi criado especificamente para um tipo de segmento específico, tá? Ele não tem uma bandeira por trás. Todas as soluções do Ariba são voltadas e buscando uma integração e uma solução que buscam resultado independente da sua linha de negócio. Então, isso vocês vão poder passar a perceber, a conhecer de que bancos utilizam Ariba, indústria utiliza Ariba, varejo utiliza de Ariba, ou seja, a ferramenta, ela é 100% flexível para ir lá e implantar qualquer solução, tá? O discurso nosso que a gente costuma dizer é o seguinte, Ariba é um A4, é um papel em branco. Você fala assim, mas cadê a boa prática da Ariba? Não tem. A Ariba, a boa prática da Ariba é implementar o seu processo, o seu processo. Quando a gente vai lá e fazer uma abordagem, um assessment de processo, a gente vai no analista senior de compras e justamente faz o levantamento de como é o requisito de negócio dele e a gente vai para a solução Ariba e desenha exatamente, tá? A gente não costuma dizer que configura o Ariba, né? Que customiza, perdão, que customiza o Ariba. A gente parametriza o Ariba. Por quê? A customização tem até um peso, né? De desenvolvimento. E não é isso. Parametrizar o Ariba é o configurar o Ariba de forma estándar para que aconteça para que preveja 100% do seu negócio dentro de uma tecnologia 100% estándar, tá? Por que disso? A Ariba tem um negócio que chama tabelas fato. Como é que funciona isso? Imagina um Excel. Existe uma estrutura tabela fato, é uma tecnologia que ele disponibiliza uma estrutura de tabela e a gente vai lá e configura as informações de acordo com o meu interesse, tá? Por exemplo, nós vamos lá fazer uma avaliação de fornecedor, uma avaliação de desempenho. O critério de avaliação de desempenho da empresa dele é diferente da empresa dela, que é diferente da empresa dele e assim sucessivamente. E como é que funcionam esses critérios, né? São cálculos, são formas, são pesos. Eu vou lá, vou fazer uma avaliação de fornecedor se ele receber, se ele me apontar sim ou não de uma informação, eu atribuo uma outra informação, se ele me disser que tem, que cumpre x ou y informação, eu atribuo uma outra, enfim. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, os dados para avaliação de desempenho de fornecedor, por exemplo, eu tenho flexibilidade, autonomia, para eu colocar todo esse critério dentro do Ariba de acordo com o processo da empresa, tá? Eu não tenho boa prática por trás. Quando a gente vai lá e implementa o R&P, eu tenho um pacote de boa prática por trás que a gente analisa os processos da empresa e adere aos modelos de boa prática SAP para atender aquele negócio, né? Por exemplo, quando eu vou lá e implemento o SD, eu falo, ó, eu entendi seu processo de vendas. Então, no SAP, você vai criar cotação, contrato, pedido, remessa, fatura e nota fiscal. Em MM, você vai criar ordem planejada, requisição, pedido, migo, miro e assim por diante. Então, a gente parte desse template de boa prática SAP para implantar os processos no ARP. No Ariba, não. Esse modelo, esse template de boa prática é uma folha em branco. A gente faz a abordagem disso. Como que você calcula desempenho de fornecedor? Como que você negocia os produtos e os serviços da sua empresa com o seu fornecedor? Depois dessa abordagem, direta com a área de compras, a gente vem no Ariba, configura e sai utilizando. Por que Ariba, gente? Por que desse casamento inicial entre a Ariba e a SAP? Aqui está um quadrante do Gartner, de 2013, que a gente pode ver que, olha onde está o Ariba, na parte da direita e no ponto mais alto. E o que isso significa? é o reconhecimento de uma tecnologia vanguarda, de uma tecnologia que ninguém faz e não dá o ganho que outras tecnologias que o Ariba pode dar para a solução de procurement. Opa! Visão geral da solução Ariba. Ariba, a gente tem recurso alternativa de solução desde o estratégico ao operacional. Por que? No dia a dia com a solução do Ariba, eu tenho atividades dentro do sistema, a gente vai ver alguns slides, que são tarefas, tá? Então, imagine um project, quando a gente utiliza lá na metodologia de projeto. Quando você vai implementar o sistema, não tem atividade lá do consultor FCO, quem que é responsável, que dia ele vai fazer. E se ele tem uma atividade de dependência com uma outra predecessora ou não, você pode fazer isso em paralelo. Ariba é bastante parecida. Então, quando eu vou lá e estabeleço um modelo de negócio com o meu fornecedor, ou eu vou estruturar esse meu processo de compras, essa minha solução do processo de compras, eu crio planos para fazer isso, né? Eu crio tarefas, eu estabeleço responsáveis, e eu consigo formatar, padronizar o modelo de negócio de procurement da minha empresa. O que que é isso? Pô, eu trabalho na empresa X lá, primeiro, empresa X, o que que você compra no mercado? Produto ou serviço? Ah, eu compro produto. Você compra produto da linha automotiva ou você compra produto da linha de varejo? Enfim, a gente trabalha num conceito de que aquela informação de que baseada em boas práticas de negócio, isso resulta um modelo de Ariba que a gente classifica como modelos, tá? Tudo no Ariba a gente trabalha dentro de modelos, ou seja, quando eu vou numa empresa que ela tem o Ariba implementado, eu tenho modelos implementados, então eu tenho templates de processos, templates de análise de fornecedor, de criação, de contrato, criados especificamente para atender as regras de negócio desse meu cliente, tá? E como que parte, como que a gente consegue gerir e analisar todas essas informações? Primeiro, parte sempre de uma análise, né? Então, assim, tô lá na minha empresa, quanto que eu tô gastando no meu processo, né? Quanto que eu tô gastando na área de compras? Eu tô gastando mais em produtos ou serviço? Pô, produto, e se eu comprasse produto importado? Ficaria mais barato do que eu comprar aqui mesmo, né? Falo, pô, mas eu tô pagando em dólar. De repente, o mercado dá outras alternativas da gente revisar essa solução do processo de compras, né? A parte do descobrimento, às vezes, a gente tem um fornecedor que oferece a mesma coisa do que a gente compra com frequência, que eu compro um cara lá de Manaus, por exemplo, e o cara tá do outro lado da rua. Mas eu não consigo saber que ele existe uma vez que eu não tenho acesso a uma comunidade, né? Eu não tenho ferramenta, ou melhor, eu não tinha ferramenta, tecnologia disponível pra me dar essa acessibilidade, pra eu identificar quem são esses possíveis parceiros de negócio que eu posso passar a estabelecer. Planejar. como é que funciona isso? Baseado no modelo de negócio, lembra que eu falei que se eu for comprar produto, produto, por exemplo, eu posso criar demandas no mercado, processo de compras, pra produtos da engenharia da minha empresa. Então, eu vou lá criar um modelo de negócio pra que, olha, comprar da engenharia é um negócio, por exemplo, que sempre parte da equipe de engenharia, que cai pra equipe de compras e que pode voltar pra engenharia. Você fala assim, pô, Erlon, mas calma aí, o RP pode fazer isso também. Mas ele não tem um foco, a ferramenta não é voltada pra interação com esses meus clientes externo e externo, tá? Aqui não, a solução ela é voltada, ela tem a flexibilidade pra que, na hora que eu tô fazendo um processo de compras, eu consigo interagir diretamente por dentro do Ariba com a minha área interna e com o meu fornecedor, tá? Por exemplo, tô analisando uma demanda lá da minha engenharia, analisando tecnicamente se eu vou comprar o equipamento X, se ele é aço pintado, se é aço esmaltado, depois que eu tenho essa definição com a engenharia, eu vou pro mercado e começo a negociar. Depois de negociar tecnicamente com a engenharia, essa mesma demanda eu vou negociar com o meu parceiro de forma mais comercial. Então, aquele contrato que eu tô negociando com o meu fornecedor, eu tenho uma interação direta por dentro do Ariba pra fazer todo esse plano de negociação, tá? Aliás, alguém aqui é comprador? Comprador? Não? Não? É comum a gente ir nas empresas e o comprador tem todo um panorama de utilização da solução SAP, enfim, o cara vai lá, aprova pedido, coloca pedido, enfim, faz uma série de atividades, mas se o diretor dele fala assim, como é que tá os processos, tá, a avaliação com o fornecedor? Ele desliga o SAP e vai lá e abre um Excel, tá? Então, ou abre o Excel, ou ele abre um Word, a documentação que ele tá controlando, ou então ele vai buscar os cadáveres, né? Ele vai lá no Outlook e vai buscar todos os e-mails que ele trocou com o fornecedor e aí ele vai defender que ele negociou com o cara, o cara fez aquele preço, aí ele ligou pro cara, o cara não tá, enfim, toda a documentação, todo esse processo, agora é por dentro do Ariba, tá? O cara não vai usar mais Excel, ele não vai usar mais e-mail pra fazer essa negociação com o fornecedor, nem qualquer outro documento Word ou Office, ele vai fazer sempre direto do Ariba. O Ariba é o portal eletrônico profissionalizado pra eu manter negócio entre a minha empresa e os meus fornecedores, tá? Na prática, o que que significa? Cara, eu tô lá dentro do Ariba fazendo uma negociação, chegou a hora de ir embora, vocês vão embora? Eu desligo, vou embora, na hora que eu volto no outro dia, eu continuo do mesmo jeito, tá? Ele salva todas as informações, fica tudo gravado e eu continuo no mesmo ponto que eu tava no dia anterior, tá? E todas aquelas informações que eu troco com o meu fornecedor é igual o SAP IECC, né? Fica tudo registrado, tudo registrado. Então, qualquer atividade que eu fizer dentro do Ariba, independente da minha área de negócio, fica registrada. Por exemplo, mas eu sou usuário-administrador, eu vim aqui e criei um acesso que o Ariba pode ter agora a uma planilha de dashboard de avaliação de fornecedor. O registro fica lá dizendo que o administrador deu acesso ao Ariba tal dia, tal hora, tal, pra essas informações. Tudo que eu fizer no Ariba fica registrado e importante, eu não posso apagar, tá? Eu vou lá, publico uma foto, não posso apagar. Publico um documento, não posso apagar. E isso até por compliance de auditoria pra que tudo que tá sendo registrado dentro do sistema é fiel, é real do que aconteceu efetivamente no processo, tá? Avaliação de fornecedores, a gente vai passar alguns slides lá, mas é justamente isso. Pô, todos esses parceiros de negócio que eu tenho na minha empresa, o cara tá indo mal ou tá indo bem? Fala, pô, ele tá indo bem, né? Ele me atende, ele atrasa pouco, mas me atende. Mas eu tô conseguindo avaliar ele exatamente com os critérios da minha empresa, né? Então ele dá essa possibilidade de revisar e melhorar esse tipo de solução. Criação de contrato e publicação de contrato. A gente vai ver lá no Ariba, no sistema, que tudo que a gente faz no Ariba, esse aqui é projeto, tá? Então eu posso criar um projetinho de baixa complexidade ou de alta complexidade. Mas vou criar um documento dentro do sistema, eu crio um projetinho antes, um documento do meu predecessor e continuo isso no processo, tá? Depois de fazer toda essa minha parte com o meu fornecedor, eu vou lá, requisito, aprovo, recebo e faço o recebimento subsequente. Naturalmente que essas alternativas aqui, ela não tá dentro de um pacote só do Ariba, tá? São soluções diferentes que a gente vai acompanhar aí nos próximos slides. Aqui é a carinha do Ariba, tá? Então, dependendo da solução que você utilizar, você vai ter um acesso um portal diferente pra analisar uma ou outra informação. Por exemplo, o meu comprador tem as mesmas informações que o meu jurídico dentro da empresa? Não, o jurídico, teoricamente, ele vai ter mais informações de contratos, né? Que são os fornecedores que estão complais com o contrato, que tá pendente. Da mesma forma que o comprador, ele vai ver todos os processos que estão em aberto em negociação com o fornecedor e em aberto em negociação com o próprio jurídico, enfim. A solução, ela é 100% customizada. Cada usuário de Ariba, ele vai ter uma telinha do jeito dele, da cara dele. Até esses dashboards que aparecem na solução, eles são 100% customizados. Eu consigo amarrar e disponibilizar esses relatórios de acordo com o meu interesse. Se eu quiser entrar no Ariba e falar assim, ah, eu quero aqui na tela de cima, a primeira tela, um relatório de follow-up de fornecedor, eu consigo customizar e colocar isso na parte mais alta do web. E por que que tudo isso surgiu? Voltando a planilha Excel lá e ao Keyword. Hoje, negociação de compras na empresa, a realidade que a gente vê é uma loucura para eu interagir com o meu fornecedor com o meu RP. Então, eu uso e-mail, usa facas, usa telefone, usa Excel, usa o Word. Você usa tudo. Menos uma solução que me permita gerenciar todo esse processo. Hoje, isso aqui é a realidade das empresas. Fala, mas caramba, tudo bem, eu consigo resolver e atender, eu vou fazer o processo de suprimentos. Mas onde que está registrado tudo isso aqui? Onde que eu analiso se estão trabalhando bem ou se estão trabalhando mal? Se estão perdendo tempo ou se estão ganhando tempo? Você não consegue, porque ela fica completamente descentralizada e desassociada a qualquer processo. E o Ariba veio justamente para sumarizar todo aquele processo anterior. Então, todas as atividades que eu estabeleço com o meu fornecedor externo ou um colega interno, ou a equipe de engenharia, por exemplo, ou a equipe do jurídico, eu vou lá e sumarizo toda essa operação dentro do Ariba. Importante, os acessos do Ariba, a gente paga licença, por exemplo, o custeio de licença para o Ariba é para quem cria projeto. Então, para quem operacionaliza o processo dentro da empresa, a empresa vai lá, vai fazer uma assinatura de subscrição e o cara vai lá e criar projetos. Mas tem outro perfil de usuários, por exemplo, falar assim, do Ariba, que são os team members, que são as pessoas que vão lá só analisar um relatório, visualizar a informação, fazer follow-up de alguma informação. Esses caras não têm necessidade, não têm a necessidade de custo de assinatura, para esses caras é free. E a princípio eu não tenho uma restrição de quantos usuários posso ter na empresa. Tem até um racional dessa equivalência, mas a princípio ele é livre. Então, eu posso ter usuários dentro do sistema para criar todos os meus processos e outros usuários para justamente só acompanhar. Soluções Ariba. Então, ele está dividido em Spend Visibility, Collaborative Sourcing, Procurement Demand, Ariba Network e Collaborative Finance. Esses são os bundles, ou seja, fazendo uma equivalência com a solução de SAP, são os módulos lá do SAP. Quem que é o Spend Visibility? É a solução que me ajuda a identificar o quanto eu estou gastando no meu processo de compras. Lembra que eu falei? Eu estou comprando um monte, mas eu não sei se eu estou gastando muito em produto, se eu estou gastando muito em serviço, ou melhor, quanto eu estou gastando por ano com um determinado fornecedor. Por exemplo, quanto eu estou gastando por ano com a Tecma Indra? Tenho bastante contrato, mas como eu faço para analisar isso? Às vezes a Tecma Indra tem mais de um CNPJ e a hora que eu vou fazer esse levantamento lá na RP, é um junta a CNPJ para cá, para lá, e analisa o processo e vê se a mira está estornada, se não está, aí tem parcial, aí tem preço que está com imposto, outro sem imposto, aí teve até pagamento que pagaram por, lá no começo do projeto, pagaram por nota fiscal writer, resolveram de alguma forma e não aparece no relatório, enfim, é inferno. Ariba não, vai estar tudo lá. Tudo que eu tiver negociado e registrado com o meu fornecedor vai estar registrado na nuvem, tá? Quem que é o meu collaborative sourcing? Collaborative sourcing é aquela minha operação que eu faço de gestão de contrato, avaliação do meu fornecedor, gestão de contrato, avaliação do fornecedor e meu próprio sourcing, onde eu vou lá, crio o pedido, crio o contrato e crio cotação para fazer o processo que eu sou meu parceiro, tá? Então, o collaborative sourcing, o que ele traz? Eu consigo customizar no Ariba, eu consigo parametrizar, ou melhor, parametrizar no Ariba todos os critérios e processos de relacionamento que eu vou ter com esse meu fornecedor, tá? Tudo que ele precisa decidir e que eu preciso decidir para um processo, a gente vai lá e parametriza isso dentro do sistema. Primeiro deles, criação de contrato. Então, baseado em uma série de inputs que eu tenho dentro do sistema, em uma série de fontes, eu vou lá e crio meu contrato dentro do sistema, tá? Da mesma forma que eu crio no RP, naturalmente, com uma série de outras informações disponíveis no Ariba para fazer toda essa gestão de contrato. Então, a gente tem lá informações de visão geral, tarefas, documentos, importante, quem são as equipes, as pessoas que eu vou colocar como responsável para fazer, para finalizar essa gestão de contrato. A criação do contrato no sistema, por exemplo, olha lá, lembra que eu falei da questão de modelos? Então, eu crio modelos, eu jurídico, juntamente com a minha área de compras, de que, quando eu for negociar contrato de produto, eu tenho um modelo diferente para de serviço, eu tenho um modelo diferente para internacional. E assim, sucessivamente. Tem um cara lá que chama biblioteca de cláusulas, ou seja, o jurídico vai parar de ter aquela loucura de gerenciar, administrar documento de contrato, minuto de contrato pelo Word. Ele vai parametrizar, configurar no sistema esses modelos de contrato juntamente com a área de compras e vai disponibilizar isso para uso. Na medida com que eu faço negociações com o meu fornecedor, se a área de compras tiver autonomia dentro da empresa para negociar uma ou outra cláusula, o jurídico dá essa possibilidade, o cara vai lá e faz. Aqui um outro cara bem legal também, que eu consigo fazer todo o versionamento de criação de contrato. Então, quando eu vou lá e crio um modelo de contrato e o jurídico ajusta e a hora de compras, eu vou lá e comento também, o jurídico ajusta de novo. O Ariba controla todo o versionamento e aponta exatamente tudo o que tem diferente e quem que ajustou em cada momento. E naturalmente, demonstrando qual que é a opção que está válida naquele momento. Aqui um exemplo de tela também que a solução em Ariba está tudo na mobilidade. Eu consigo fazer a aprovação dos meus pedidos, por exemplo, diretamente pelo meu device com as regrinhas de workflow que eu posso implementar no sistema. parametrizável também? Também. De acordo com a regra que você tiver na sua empresa, eu vou lá, parametrizo o sistema e utilizo. SIPM, Supply Information Performance Management. Esse cara aqui serve para quê? Ele tem duas estruturas básicas. Uma coisa é, quando eu tenho um fornecedor no mercado que quer trabalhar para mim, eu vou lá e estabeleço parâmetros para que a hora que ele estiver se cadastrando, eu avalio isso para dar o ok se ele está de acordo se ele está compliance para trabalhar com a minha empresa ou não. Isso é o SIN, né? E o P de Performance é que uma vez ele cadastrado na minha empresa, esse cara está indo bem comigo, né? Eu busco informações e configuro isso no sistema para medir se as datas que eu tinha combinado com ele para entregar alguma coisa se realmente ele cumpriu. E é assim sucessivamente. Aqui algumas informações do cadastro de fornecedor. A gente vai lá que tem informações básicas de cadastro, né? Tem o número de DANS, tem o teaser, enfim. Eu consigo, o fornecedor, eu não preciso mais ter a gestão do fornecedor na minha empresa, tá? Toda aquela informação de dado mestre, todo aquele saneamento de dados que a gente tem na empresa, que eu preciso fazer a gestão em cima disso, passa a ficar direto no Ariba de responsabilidade exclusiva do fornecedor. É de interesse do fornecedor manter as informações dele atualizadas no sistema, tá? Uma pergunte, você falou que o fornecedor está aí, mas e o Contas a pagar? Como é que fica no SAT? É essa a diferença, tá? O Ariba não tem um modelo específico se eu for implementar tudo no Ariba ou tudo no SAP. A gente analisa o processo da empresa e o que? O que ela tiver de solução já implementado no ARP, eu continuo. Eu posso fazer uma negociação com o meu fornecedor direto para o Ariba e fazer o processo no ARP. Essa interação pode ser por interface em alguns dos passos ou pode ser extend-alone, que é o que a gente chama, que eu faço uma negociação com o meu fornecedor, na hora que eu concluir, eu desligo e continuo só pelo SAP. Aqui só uma estrutura de que o Ariba ele traz as soluções dos processos lá de compra, onde eu crio RFP, RFQ, faço o recebimento, mas ela também disponibiliza um suporte para os processos, tá? Para que? A hora que o cara está fazendo o processo lá no Ariba e ele tem dúvida do processo, ele não vai ligar para o comprador, ele vai ligar para um serviço que a empresa contratar para apoiar ele ou o fornecedor da empresa para tirar as dúvidas, tá? Aqui o exemplo do Ariba Network, que são, na verdade, todas aquelas atividades, aquele espaço que a gente tem no processo de compras, eu passo a ter direto no Ariba também. PTO e catálogo, tá? O catálogo é aquilo que tudo que eu negocia com o meu fornecedor, eu posso disponibilizar isso direto na rede para que quando o usuário estiver fazendo uma requisição de compra, ele abre no botãozinho lá da requisição estándar e fala assim, ó, coloquei aqui um material caderno, tá? Tem um código específico e ele abre o botãozinho do catálogo para ver se a imagem é exatamente o caderno que ele está precisando. Aqui algumas imagens do catálogo e a parte do procurement. as soluções a partir do pedido para o recebimento. aquelas etapas que eu tenho de criação de pedido, recebimento do produto e faturamento dele, eu também tenho a possibilidade de fazer isso dentro do Ariba. Visão geral dos processos, lembra que a gente não tem um modelo ideal? Então, se eu tenho uma solução já implementada no RP com o meu processo de compras, eu posso utilizar a parte dela na nuvem direta no Ariba e fazer integração online com essa minha operação. Isso aqui pode ser sem nenhuma interação direta também que a gente faz stand alone que eu posso partir um processo no RP faço parte dele no Ariba desligo aqui volto para o RP e finalizo. Mas não existe modelo ideal nesse assunto. As interações e as interfaces eu posso fazer de acordo com o meu interesse de acordo com o interesse da empresa para ter uma melhor gestão de todo esse processo. Aqui um exemplo também que eu tenho a necessidade partindo da minha requisição no RP e eu faço integração do meu pedido de compra da minha nota das minhas faturas com a solução do Ariba e o RP da solução no prêmis. O que isso quer dizer? Toda aquela operação que a gente tem no RP ele é refletida automaticamente para dentro da nuvem. Aqui algumas informações da metodologia basicamente a metodologia traz conceitos e informações do que a gente trabalhou bastante com a metodologia ASAP também. Então ela traz lá atividades no PREC COF COF coleta de dados configuração teste e implantação mas ela é muito mais otimizada esse slide aqui por exemplo demonstra para a gente de que o tempo de implantação do Ariba ele é muito mais otimizado e já disponibiliza a operação o uso da operação a partir desse processo do contrário da implantação de soluções on-premise onde eu tinha uma série um peso gigantesco na hora de fazer a implantação e muitas vezes eu não tinha um ganho tão significativo na hora de utilizar isso e o que esse slide traz implementar Ariba não é um cara de TI é um cara de negócio então quando a gente vai implementar Ariba é sempre uma equipe voltada à área de business inclusive na hora que a gente finaliza o processo e eu passo o manual para o meu usuário Ariba ele pode continuar e implementar também a solução é super amigável para eu configurar qualquer tipo de informação adicional então esses foram os slides que a gente buscou trazer uma abordagem da solução para vocês e fico à disposição para qualquer dúvida quem quiser fazer alguma pergunta por favor levanta o braço que eu vou passar o microfone passar o microfone senão o pessoal não escuta bom dia você deu até o exemplo de encontrar um fornecedor que você não conhece que está de repente do outro lado da rua como é que é feita essa rede do lado do fornecedor como é que eles se encontram dentro do Ariba como é seu nome? no Ariba tem um negócio muito legal que eu posso buscar o meu fornecedor por região então a hora que eu vou lá identificar um parceiro de negócios eu digo assim olha eu preciso de fornecedor na região Brasil ou na região Barueri ou na região Lisboa ele dá essa flexibilidade geográfica para eu buscar um fornecedor em uma determinada região ou não uma outra alternativa é eu buscar também pelo meu tipo de negócio então eu vou lá buscar fornecedores de solução de tecnologia por exemplo de soluções de mobile ou de indústria de equipamentos enfim eu tenho diferentes critérios para eu fazer a identificação e busca desse meu parceiro dentro da rede quem fizer perguntas pode ah tá bom então esse aqui já ganhou o que mais? com relação aos fornecedores também você tem um cadastro da empresa que vai se fazer marketing e compras mas imagino também que você tem um cadastro do fornecedor então se eu sou um fornecedor eu quero vender pelo Ariba eu preciso ter uma licença para um projeto de alimentação lá dentro se eu sou uma empresa que tem o Ariba e quero comprar e um fornecedor talvez não tenha acesso a ferramenta eu posso cadastrar ele posso dar um usuário para ele eu preciso ter uma licença própria mas essa questão das licenças se eu posso colocar todos os meus contratos dentro do Ariba ou só aqueles que o fornecedor tem uma licença também André né no Ariba é o seguinte o fornecedor se eu for fazer negócio com o meu fornecedor ele vai lá e faz o cadastro grátis eu posso ter toda essa minha negociação esse meu relacionamento com ele direto para o Ariba e ele não ter custeio nenhum o único processo que ele tem algum tipo de custeio é que se eu tiver o Ariba Network ou seja se eu fizer toda a minha operação do processo de compras pelo Ariba eu mando pedido ele manda confirmação eu dou um ok ele manda nota se eu tiver toda essa interação do processo de compras direto para o Ariba aí ele vai vai ter uma participação vai ter uma subscrição também para fazer a operação diretamente pelo Ariba mas se for só utilizada para eu achar encontrar ele e fazer uma relação fazer uma negociação do processo sem utilizar a operação pelo sistema ele não tem custo disso qual o caminho prioritário para a integração entre a Ariba e o SAP em que sentido por exemplo qual o sistema de integração que você utiliza entre a Ariba e o SAP é o PIA ou o Daora ou qualquer aí é livre por exemplo você pode ir lá e fazer uma RFC por exemplo se eu for interfaciar pedido ou requisição ou vou interfaciar message material eu vou lá e faço uma RFC e faço essa integração disponibilizo um serviço um lugar na rede coisa do tipo e faço essa interação direto com a ferramenta o que mais? dúvidas? dúvidas? então o que você falou antes de... pode falar no microfone sem medo sem medo ele é independente do SAP então por exemplo ele cair alguma coisa assim as interfaces elas voltam se comunicam e continuam trocando informação como é seu nome? Ellen a Ellen está me perguntando aqui como é se o Ariba ele é independente do SAP e se ele continua as interações das interfaces se cair no sistema por exemplo ele é independente do SAP eu posso comprar Ariba utilizar Ariba sem mesmo ter um SAP vou lá faço meu processo negocio de fornecedor e eu não tenho SAP ou eu tenho outro RP agora se eu vou lá e implemento uma solução que eu faço interface da minha requisição com a Ariba faço interface do pedido faço interface da confirmação de embarque naturalmente que der algum problema de sistema a solução de tecnologia implantada para interfacear dados da nuvem dados do RP tem que ser inteligente o suficiente para que a hora que tiver algum problema ele ir lá e dar continuidade a hora que o serviço estiver disponível tem que ter uma contingência na hora de montar esse tipo de solução para você não ter que ficar estartando isso na mão na medida com que tem o sistema já estabelecido o que mais? agora só não tem mais brinde não tem que ter não tem que ter Obrigado.